Essa resenha que teve aí com o torcedor do Náutico. Sim. Se você estiver na treta lá dentro... Foi comigo, né? Foi comigo. Foi eu lá, que quase fui lixado. Quase apanhava. Meu, velho, aquilo ali foi... Porra, foi um mal-entendido gigante, assim. Porque não tem como. Eu tava... Eu tava lá fazendo a cobertura. Era um dia foda, pô. A cobertura da final do Pernambucano, a gente como convidado da FPF. Porra, velho, uma parada grande, né? Uma página... Três meses de paz do convidado da FPF da final. E a gente foi lá, fez... A matéria todinha. E no final, Náutico campeão, né? E aí, o que é que eu fui? Eu fui embora lá pra torcida do Náutico. Entrevistar a galera. Pra saber o que é que... Tipo assim, a emoção, né? Do tipo, fazendo... O que a gente gosta de fazer no Zorrinha. A ideia do Zorrinha é enaltecer Pernambuco. Mas foi falado, realmente, da vitória dele e eu fazer um memezinho com ele. Não, não, pô. Um memezinho nada, pô. A gente... Quando a gente... A ideia do Zorrinha é enaltecer Pernambuco, tá? Então, tipo assim, a gente tira a onda. A gente tira a onda, faz resenha. Mas a gente respeita os três clubes, assim. A gente vai pra estádio. A gente vai pra estádio do Arruda, dos Aflitos, da Ilha do Retiro. E todos que a gente vai... Quando eu tô lá, na torcida do Santa, eu não vou chegar lá e dizer... Pra tirar a onda. Oh, pra que esporte? Não, mano. Eu tô aqui. Até você não sai nem vivo. Não, e outra coisa. Eu tô na casa dos caras, né? Você vai pra casa de uma pessoa pra desrespeitar ela. Eu vou lá, pô. Quando eu tô lá, eu visto a camisa. Eu grito gol. Eu comemoro com a galera, assim. Tipo, é massa esse calor. Tipo, sai gol do Santa. Gol! Aí chega a galera pra abraçar o Zorrinha e dizer assim... Porra, é gol, caralho. Tipo, quando você tá lá, a gente tá lá pra vestir a camisa, mano. E é isso que a galera gosta. E aí... É... Foi o que a gente ia fazer lá no Nauta, né? O que a gente ia fazer não. A gente fez... Porra, velho. 99% da torcida amando a gente. De verdade. Tipo, é... Tinha um cara chorando lá e dizendo que, pô, não tive a chance de comemorar um título do Nauta com o meu pai. É... E tô aqui com o meu sobrinho, assim. A gente filmou, conversou com ele. Pega a pizza aí, hein? Vou pegar, vou pegar. Tô com a fonte. Você é canhão. Melhor momento. Mas... Eu... Enfim. Falei... Perguntei... Como... Como é que tava no clima, ele chorando pra caramba. Depois que eu falei com outro cara, ele... Ele muito feliz, assim. Pô, é o terceiro bicampeonato do Nauta que eu vejo. Já é um cara mais coroa e tal. É... Convenci... Um monte de criança, porque conhecia a gente do TikTok. Então, tipo assim... Não só a do Nauta, que tá a torcida do esporte, do Santa Braça. Muita gente. A galera gosta mesmo do Zorrinho. Mas aí, um cara... Começou a confusão toda, velho. Foi um momento que eu... Eu fui pra frente. Eu tava conversando... Fazendo entrevista, né? Eu tava com credencial de jornalista. Fazendo trabalho de jornalista. E fui entrevistar a Edna, né? Ex-presidente do Nautico. E, porra, não fui tirar onda com ele. Fiz nada. Eu peguei a bandeira do Pernambuco. E falei... É... Fala, meu presidente. Quem é que manda aqui em Pernambuco? Quem é que manda nessa bandeira? Ele é o Nautico, rapaz. Manda e desmanda. Respeitando e comemorando o título do Nautico. Aí, um cara que tava bebo. Lá longe. Começou a gritar. Tu não é Nautico, não. Teu time é uma merda. Sai daqui. Sai daqui. Tu tá aqui como infiltrado. Eu fiz... Irmão, eu tô aqui de jornalista fazendo o meu trabalho, pô. Só que aí, um cara começa... Ele juntou mais uns três, quatro caras que estavam próximos dele. Aí, que provavelmente nem conhecia o meu trabalho. Só chegou lá e disse... E aí, tu é o quê? Tu não tá aqui fazendo o quê? Eu fiz... Não, eu tô tirando onda, não. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Parece... Vaza, vaza, vaza. Eu fiz... Porra, não vou arrumar confusão, não. Fui saindo. Só que, velho, nesse tempo de sair, os caras empurrando. Levei um chute aqui na coxa. Teve uma hora que eu já tava lá na frente. Esse cara que começou a confusão. Veio correndo pra dar em mim. Pra dar um pipocão em mim. Eu fudeu, agora que eu caio. Só que ele tava bebo. Aí, ele escorregou e caiu na minha frente, assim. Quem caiu foi tu. Aí, ele caiu. Tu é doido, é? Então, pô. O cara tem que ter muito sangue frio. Mas eu pensei, pô. Eu vou perder a razão. Vou perder a razão aqui. E, além de... Além de morrer, né? Que eu poderia morrer se eu fizesse isso. E ia estigar o pessoal. Não, e perder a razão, né, mano? Que eu tô ali pra, justamente... A ideia dos horrinhos é ser contra a violência. E eu estigar uma parada que é maior. É uma coisa que não precisa disso. Cintando a violência. É. Ele não bateu em mim. Não chegou nem a bater. Eu só fiz assim, velho. E fui embora. Recebi ainda um chute. Coisa no caminho. E, velho. Tive que postar, né? Que denunciar isso. Porque foi... Foi absurdo, pô. Eu tava fazendo o meu trabalho. Fazendo o meu trabalho. E, tipo, o jornalista não pode entrar mais no campo. Poder entrevistar a galera. E... É... Aconteceu isso. Aconteceu isso. Você tava matando também? Pronto, então. Mais um outro... Tava eu e Dica. Dica tava filmando. E eu tava aparecendo. E Baba não tava. Mas uma questão daí que a gente mostra que a gente tem respeito pela instituição. Por que Baba não foi? Porque Baba é a cara da TV Retro, né? Então, tipo assim... Independente... Se fosse dizer, ó, tá tirando onda aí o Retro, viu aí. Não, independente... E associar ele com o Retro. Independente dele... Lá a gente trabalhar e enaltecer todos. O fato de Baba, que é a cara do Retro, tá lá, poderia ser uma afronta, né? Então, a gente... A gente... Já falou assim, ó. Baba não vai não. Que é melhor não ir. Então, tipo, a gente sempre tem esse cuidado com respeito, tá ligado? E aí, quando a gente postou, eu fiquei feliz, de certa forma, pela mensagem ter chegado em muita gente, né? Eu vi muita gente falando, pô, véi, não tem mais espaço pra isso. Força Zorrinha. Força Rafa. Vi torcidas organizadas comentando na postagem e botando que isso era um absurdo, que era inadmissível. E tá fazendo... Fazendo tipo como se fosse uma notinha, né? Explicando que era contra a situação. Que podiava e tal. E isso é, porra, isso é muito importante, né, pô? Tanto pro trabalho do jornalista, de quem está trabalhando, fazendo conteúdo que ali... Não era brincadeira. Eu tava ali fazendo o meu trabalho. Como pra que, tipo, qualquer pessoa, pô. Qualquer pessoa não pode ser agredida no estado de futebol nem em canto nenhum. E aí, outra coisa também que eu acho que foi muito interessante, depois de toda a repercussão, o rapaz ligou pra mim, né? Pediu desculpa pra caralho, disse que tava arrependido. Porque disse que tava bebendo e tal, disse que o vídeo rodou, disse que a mãe dele viu o vídeo, disse que nunca viu ele dessa forma. E aí eu fiz, velho, meia hora de conversa, e eu falei, velho, eu não tô aqui pra querer ficar com o nariz empinado pra cima, pra dizer que eu tô certo e é isso, e nem pra ganhar mídia, velho. Se você tá arrependido, vamos fazer a parada do jeito certo? Vamos, é... Faça um vídeo, peça desculpa, escreva uma notinha, pra gente mostrar que no diálogo a gente pode resolver tudo, e que tá tudo certo. E foi isso que ele fez. Ele fez a notinha, fez um vídeo pedindo desculpa, eu gravei assim, galera, tive uma conversa com ele, tá tudo certo, aqui a gente mostrando que pode terminar as coisas com o diálogo e que não tem mais espaço pra isso. Postou e tipo assim, eu acho que no final de tudo a mensagem foi certa, velho. A gente mostrou que a torcida do Náutico e todas as torcidas abraçam a gente, aquilo foi um caso específico, não joguei contra a torcida, nunca. E a gente mostrou que um diálogo se resolve, sabe?